Eu vou me dar uma salada pra cima. Certo! Certo! Certo, mãe. É o Certo. Há um cérebro de uma univóquia Onde queira mais Onde queira mais Onde queira mais O que eu tô bem A qual a usar A dar uma salada A dar uma salada A dar uma salada E aí Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Como agora? Como agora? Sim. Você vem Porque eu vou te ver E aí E aí E aí É lá pra mim vir. É lá pra mim vir. Vamos vir. Vamos. Ai, não botou pra vacia, foi? Não, escolhe. Aí é muito cedo, mas é ruim vir. Não, não, não. O que ela tá no nenê? Vai, mãe, ó. Mas não faz. É só questão aí. Calma aí, ela tá cantando tudo delicado, né? Vai, mãe! Entendi! Entendi. 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 Entendi, entendi. Entendi.